Voltamos com o Freud Explica. Nós estamos hoje falando sobre alcoolismo e abuso de drogas. Nós estamos com os nossos amigos Fábio e Luiz Fernando falando exatamente sobre a experiência deles, sobre o projeto Amor Exigente. Nós vamos continuar falando sobre isso. Eu já queria deixar uma pergunta aqui no ar para vocês dois poderem responder também. A pergunta da Juliana Vitória. Ela diz, Bom dia, tenho uma filha adolescente que tem bebido bastante nas baladas. Até que ponto devo me preocupar? Sei que é uma atitude dos jovens para se sentirem mais soltos, mas será que este comportamento não pode torná-la uma viciada? Devo colocar limites? Então, você continuando com o seu depoimento e ambos podem falar sobre essa questão que eu acho extremamente importante. Fala como filho que depois eu falo como pai. Então, na época que eu iniciei esse uso, eu achava que era totalmente normal. E essa socialização junto com os outros jovens, eu era uma pessoa alegre, era uma pessoa comunicativa e acreditava que eu só conseguia ter esses relacionamentos com o uso. Mas é muito preocupante porque nós não sabemos, não dá para diagnosticar se é um dependente quando nasce. Então, ele vai se tornando isso. A doença, ela acaba se iniciando devido ao momento que faz os usos. Primeiro uso... E isso tem uma pergunta para você aqui. A Mauri Montovan está perguntando para você o seguinte. Olá, bom dia. Como lidar com a depressão, desestruturação da família? O que fazer para não dar outro gole? Então, não dar o outro gole é complicado essa situação. Se a gente não tem um grupo de apoio, se eu não estivesse dentro do amor exigente, em contato com as pessoas que estão num processo de recuperação, em contato com os codependentes que podem me auxiliar, e no momento que eu não estou bem, que eu não acordo bem naquele dia, eu não tiver um telefone que eu posso ligar, e aí, como é que você está? Vamos tomar um café junto? Essa interação com as pessoas que estão num processo de busca... Então, esse apoio, a importância desse apoio... É essencial, é essencial. É fundamental o apoio, tanto dos codependentes que estão buscando essa mudança, essa recuperação, como dos próprios dependentes. Luiz. A própria Juliana, que falou para nós a respeito de se deve ou não colocar limite na filha, ela está usando a palavra-chave da história. O limite é protetor. Um dos princípios do amor exigente diz exatamente isso. Os nossos recursos são limitados. E essa proteção tem que haver dos pais em relação aos filhos. Porque eles estão nesse contexto social, onde a bebida é muito aceita. Aliás, não só é aceita, como nós estamos vendo, principalmente meninas bebendo cada vez mais cedo. E acaba se tornando uma condição para que possa existir a diversão. Antes o álcool, eles têm o chamado esquenta, antes de ir para as baladas. Eles já fazem o esquenta em rodinhas, na rua, ou até assim. Porque só conseguem enfrentar esse mundo social, se for com a utilização do álcool. Então, os pais precisam agir, sim. O Fábio nos disse umas coisas interessantes. Que ninguém se torna dependente químico da noite para o dia. Sim. É preciso primeiro haver uma experimentação. É um processo, né? Um abuso, um abuso, até o negócio ficar. E o que você acha? Você acha que esse processo acontece por quê? Porque a desatenção da família... Por que esse processo acontece? Por causa do contato mais fácil com álcool e drogas? Vocês falaram sobre a facilidade do álcool dentro de casa. Nós ambos tiveram situações em que os parentes e vocês presenciaram a questão de que os elementos estão ali dentro de casa também. Então, esse limite, essa facilidade, esse processo acontece como? Ele é bem gradativo, né? E pegando um gancho também na outra pergunta. A depressão, ela não é identificada assim da noite. Ah, hoje eu acordei em depressão. Ontem eu não tinha, mas hoje eu já... E o álcool é uma droga depressora. Então, a pessoa começa a fazer o uso, ela tem uma identificação. E ela, a depressão dela vai evoluindo, vai progredindo, e ela vai progredindo também na utilização do álcool. Que dá a impressão que ameniza. Mas não, ela acaba alimentando essa própria depressão. Aí tem algumas pessoas que lidam de diferentes modos, né? Quando tá no... Sobre o efeito ou sem o efeito. Tem alguns que são agressivos, tem alguns que são mais... Se isolam. E essa é a dificuldade maior. Por quê? Não está sendo tratada a depressão. Tá. E tá sendo alimentado com a progressão da dependência química. Porque a depressão, ela fica... Por um lado, ela fica escondida, né? Fica, fica oculta. Fica oculta. E quando se percebe que a dificuldade é o alcoolismo. Não, mas já tem lá... Tem a primária que trouxe... E aí uma questão minha, né? Como ajudar uma pessoa que já está no processo, né? Você tem um amigo, você reencontrou com ele depois de anos, você gosta muito dele, mas ele já tá no processo. Como é que a gente consegue, como é que a gente pode fazer esse aporte pra ajudar a pessoa? É muito importante que nem a Juliana, né? Juliana. Mãe. É muito importante que ela chegue até um grupo pra ela ter informações de como lidar. E até como ela lidar com os sentimentos dela e saber que não é só com ela que acontece isso. Que dentro dos grupos tem muita gente que tá indo lá buscar a prevenção. Se prevenir e pra não chegar, não deixar um filho chegar a um processo mais degradante de dependência. Inclusive a gente vai deixar também o link, o site, né? O site tem os endereços dos grupos. Que as pessoas possam também... Espero que apareça aí, mas é www.amorexigente.org.br Ok, isso é legal. Em relação a essas perguntas que você fez, eu penso que é interessante a gente imaginar que essa doença da dependência química é multifatorial. Então, nós sabemos que tem condições biológicas do indivíduo que fazem com que ele se torne um independente químico. Mas também tem as condições psicológicas, que é a baixa autoestima, que é a timidez, que é a ansiedade, não é? Tem uma pergunta que casa com o que você tá falando aqui agora, que é a pergunta da Nora Dalva. Ela coloca o seguinte, né? Fico me perguntando o quanto o fator econômico é responsável por um dos maiores problemas de codependência no Brasil e também no mundo. Enquanto se proíbe o cigarro em estabelecimentos, não se facilita e não se facilita o seu uso, tornando cada vez mais difícil o fumante sentir-se confortável. O que eu acho certo para protegê-lo contra a sua própria destruição. O consumo de álcool não é proibido. Não será por causa dos lucros nos estabelecimentos? O que vocês acham? É isso mesmo, Nora, né? A nossa sociedade, ela é mantida pelos impostos aí, né? E, obviamente, os governos têm interesse em que essas substâncias sejam vendidas por causa dos impostos que elas arrecadam. Infelizmente, o Brasil não está dando conta das suas drogas lícitas, o álcool e o tabaco. O tabaco matando e causando doenças gravíssimas e um custo para o governo tão grande que ele acabou aceitando que essas regras e essas leis novas aconteçam de uso restrito. E a mesma coisa com o álcool e ainda há um setor da sociedade que quer que outras drogas, como a maconha, sejam liberadas ou sejam regulamentadas. Se nós já não temos condições e hospitais para receber os tabagistas, os autolistas, imagine agora as pessoas que fazem uso do cannabis. Mas, voltando no raciocínio a respeito dos fatores, da multifatoriedade que leva à dependência química, nós não podemos nos esquecer jamais do bom relacionamento das famílias, do bom relacionamento das pessoas. E quando esse processo acontece, quando essa doença surge, ou quando o mau comportamento surge, principalmente entre os adolescentes, os pais acabam se esquecendo de um lema muito importante que o amor exigente tem e que eu gostaria de dizer para vocês aqui agora, que é assim. Meu filho, eu te amo, mas não aceito o que você está fazendo. Por quê? Porque o amor do amor exigente vem antes da exigência. Então, nós e os pais, eles não podem perder de vista este amor. Um amor que dá limite, um amor que orienta, um amor que educa, um amor que diz não muitas vezes, quando é necessário. Mas não pode também esquecer de dizer que o que está errado não é aceito. E aí é nessa maneira de abraçar, de colocar no colo, mas colocando os limites, que o amor exigente consegue recuperações. Fabio, o que você gostaria que tivesse perguntado para você no período em que você estava nesse perguntado ou colocado? O que você sente que faltou para você para que isso não acontecesse? Projetos de prevenção, dentro das instituições de educação que eu passei, no pré, no primário. Eu acho que isso daí tem que pegar mais firme. Então você está dizendo que seria importante colocar um programa nas próprias escolas, inclusive? Exatamente. Fundamental isso, né? Nós não temos uma cultura de prevenção no Brasil, né? Para nada, sempre para remediar. E a dependência química, o remediar ela custa muito caro, como as outras doenças. E nós podemos fazer um trabalho de prevenir e conscientizar desde a infância. Fomos fazer um trabalho numa cidade aí, e nas apresentações, a gente percebeu a dificuldade das crianças em ter um abraço, em dar um abraço. Eu fiz a apresentação, estava eu e um parceiro, o Miguel Tortorelli, nós fizemos para crianças de 7 a 11 anos. E após o término, no final da fala, eu sempre falava, eu vou adorar receber um abraço de vocês. E tinha alguns que tinham dificuldade em abraçar. E abraçar se permitir, né? Mas porque eles não têm o hábito. Então, isso é dentro da família, já está com essa dificuldade. Não está tendo esse laço de amor, que nem o Luiz Fernando falou sobre a terapia do abraço, que é compartilhada dentro dos nossos grupos. E qual que é a diferença dentro do grupo do amor exigente? Qual a diferença do amor exigente para o AA, por exemplo? O AA é um grupo... Que tem um trabalho maravilhoso, né? Para alcoólicos. Não, é extraordinário. Desde 1935, eu acho que eles estão fazendo um trabalho aí, ajudando centenas de milhares de pessoas no planeta. A diferença é que o amor exigente, o foco, é na qualidade de vida. O AA é em fazer com que a pessoa pare de beber. E o amor exigente é prevenção, é fazer com que a pessoa nem beba, nem inicie com que a criança, com que o pai tenha ferramentas para que faça com que aquela criança nem inicie o processo de uso, ou se iniciar, conseguir visualizar e intervir a tempo. Para não chegar ao ponto de ter que ir para uma instituição, ou ter que ir para um grupo específico. E ter todo esse processo de aconchego, né? De aconchego. De as pessoas se sentirem mais... Bem recebidas, né? Eu tive uma experiência muito interessante. A primeira vez que eu fui fazer um curso de coordenador, veio um grupo do Rio de Janeiro, tinha 21 pessoas. Nenhum deles, dentro da família, tinha dependente químico. Eles vieram para buscar informação para ser voluntários nas comunidades deles. É isso que está faltando, na verdade. Exatamente. É fazer um trabalho de prevenção sem esperar. Não preciso ter a dependência dentro da minha casa instalada já, para eu poder fazer algo por isso. Porque deixar de usar drogas é muito pouco para o amor exigente. O amor exigente quer mais. Que as pessoas tenham qualidade de vida. Qualidade emocional, qualidade psicológica. Que as famílias alcancem dentro delas alguma coisa muito importante, que é a cooperação. Nós estávamos falando há pouco que as pessoas estão isoladas dentro das suas próprias casas. Então, um dos nossos princípios é a cooperação. As pessoas precisam cooperar entre si, né? Para que isso alcance uma família melhor, uma sociedade melhor. Então, o amor exigente quer mais. E essa história de ter o retorno das pessoas, né? De mostrar para elas, assim, olha, você estava nesse ponto, você não está mais nesse ponto. Hoje você está assim. Olha como você está hoje. Acho que essa demonstração de como a pessoa melhorou, de como ela encontrou um estado de equilíbrio mesmo, né? Porque acho que tudo que a gente precisa, incluindo a nossa sociedade que é tão doente em vários campos, é ter uma qualidade, ter um equilíbrio. Depressão, álcool, drogas, tantas coisas, tantas coisas. Esse é o foco, né? É buscar o equilíbrio numa sociedade totalmente desequilibrada. Pois é. Aqui tem uma metodologia para se buscar isso também. Porque as coisas não podem ficar no campo eterno. Nós estamos no mês de um princípio muito importante para isso. Nós temos princípios mensais, né? O deste mês é tomada de atitude. Você tem que tomar uma atitude. Então o grupo tem objetivos, né? Sim, exatamente. E metas. Que é esse envolvimento, né? Eu estava até recentemente num encontro, numa reunião, estávamos falando sobre envolvimento, né? Que onde não há envolvimento, não há transformação. Isso mesmo. Você não se envolve. Comprometer-se com as boas causas, né? Não há transformação, não há mudança. É, tem uma frase... A gente está olhando só, né? Tem uma frase muito interessante que eu já ouvi dentro dos grupos. E quem não se envolve, não se desenvolve, né? Então, para nós buscarmos o nosso desenvolvimento, a gente precisa se envolver em diversos grupos. A sociedade tem em diversos grupos. E o Amor Exigente, ele faz uma parceria, assim, dentro das comunidades, de extrema importância. Porque está possibilitando a qualidade de vida que eles não sabiam aonde buscar isso. E não é porque tem um dependente dentro de casa. Mas é porque eles querem ter alguém para ser ouvido, para que possa dar esse abraço que é mágico. Esse abraço... Tem pessoas que chegam lá que nunca teve esse abraço. Então, e isso motiva ela a retornar. E aí ela começa a perceber que ela não está sozinha, que tem uma série de pessoas que estão ali no mesmo propósito. E tem um dia melhor. Eu espero que o dia de amanhã seja melhor do que o de hoje. E o de hoje está sendo maravilhoso. Que bom, isso é maravilhoso. Assim, eu sinto que esses depoimentos, eles são tão imprescindíveis, né? Porque, embora hoje nós temos uma comunicação, internet, celular, televisão, assim, muito rápida, em muitos sentidos, a gente ainda ouve falar muito pouco, usando essa expressão, muito pouco, sobre os grupos de apoio. Já existe uma divulgação melhor, mas ainda eu sinto que é necessário uma divulgação maior. Eles já não são mais secretos, né? Já não são mais secretos. Já não existe aquela discriminação que existia no passado, mas eu penso que a divulgação ainda continua sendo a grande chave, continua sendo a grande arma, né? A grande dificuldade que as pessoas têm em procurar um grupo de apoio é a vergonha de ser reconhecida ou ser rotulada ou como dependente ou como codependente. E, para que isso não aconteça, nossos grupos têm o sigilo, que é aquilo que nós costumamos dizer em todas as reuniões. O que você vê aqui, o que você ouve aqui, quem você vê aqui é que permanece. Isso nos dá um conforto de poder contar as nossas intimidades, partilhar os nossos problemas, saber que as pessoas que estão ali são iguais a nós, têm os mesmos tipos de problemas. Então, isso nos tranquiliza. Então, você que está pensando em buscar um grupo de auto e mútuo ajuda como o Amor Exigente, fique tranquilo. Ali fica... Isso. Segurança, né? E não se trata nem de um segredo, mas se trata mesmo de uma solidariedade... Um bastante confortável também. De um sigilo, né? Para que a pessoa saiba que ela não precisa ter medo de buscar o grupo de apoio. Olha, a gente está assim... A gente viu que o tempo voa aqui, né? Mas é claro que eu quero combinar com vocês, com a Tati, nós fazemos outro programa com vocês, porque para mim, particularmente, eu sinto que esse é um tema extremamente importante para a nossa sociedade, né? Para o nosso dia a dia, para as famílias. Eu queria que vocês, nós estamos aí com os minutos finais, que vocês deixassem uma mensagem, que vocês deixassem o que vocês gostariam de colocar para as pessoas, o que vocês gostariam de... para quem precisa, para quem está, para quem... O que que... A palavra está com vocês. Bom, eu queria finalizar, queria agradecer, né? Primeiramente, o espaço. E queria convidar vocês para estar conhecendo o nosso grupo. Como o Luiz Fernando falou, tem mais de 700 grupos. Vai lá dar um abraço, tomar um cafezinho, que vai ser muito importante. Eu vou ficar muito satisfeito de estar recebendo vocês lá. Um grande abraço e até a próxima. Obrigado. Também gostaria de agradecer muito esse espaço. O Amor Exigente quer estar presente em todos os lares brasileiros. Então, aonde nós encontramos uma brecha para poder falar em nome desse programa extraordinário de qualidade de vida, nós vamos e agradecemos o espaço. E para você, que está buscando soluções para problemas graves de comportamento na sua família, e sejam eles o álcool e drogas, mas com outros comportamentos, mentiras, roubos, agressão, não fique só. saia deste pequeno núcleo aonde estão acontecendo as coisas e busque um núcleo maior, uma família maior, uma família de amor exigente, que vai poder realmente dar apoio nesta hora difícil que você está enfrentando. Não fique só. Busque conhecimento sobre o problema. Busque apoio, busque informação. sozinhos estamos perdidos. Em comunidade, em família, encontramos a nossa força. Esse é outro lema do amor exigente. Eu sou muito suspeito para falar do amor exigente, porque como ele salvou a minha vida, a vida dos meus familiares, eu gostaria que isso acontecesse com o maior número de pessoas. www.amorexigente.org.br Muito obrigado. Fábio, Luiz, muitíssimo obrigado aqui por vocês terem aceito o convite de estar conosco aqui hoje. Vocês podem continuar mandando os e-mails sobre essa questão e nós vamos encaminhar para eles esses e-mails que eles vão, com toda certeza, com todo prazer, responder e auxiliar as pessoas que estejam procurando ajuda nesse sentido. E eu espero que as pessoas que se identificaram, que têm questões, as pessoas que estão em dúvidas, as pessoas que estão no processo, encontrem um caminho. Não fique sozinho. Como foi dito, juntos somos mais fortes. Estamos encerrando mais um Freud Explica. Muito obrigado e até a próxima semana. Até mais. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri